Ozael acusa os guardas da S-Trans de terem batido no carro dele no cruzamento da avenida Anísio de Abreu com a Centenário e seguirem, debocharem quando pediu para que parassem para falar do ocorrido e pior, de aplicarem três multas no corretor uma por ter parado na pista e seguido com o pisca-alerta ligado a outra por não usar o cinto em determinado momento a primeira ele não entendeu, a segunda nega e a terceira deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for manobrar agora ozael contesta as multas como foi orientado pela S-Trans mas exige outros reparos que vão além do prejuízo pela pequena batida no carro o pessoal da S-Trans tem que orientar o trânsito e não por qualquer motivo sair multando as pessoas, usar o poder da caneta para ir multando as pessoas são S-Trans e acho que são dono da verdade